Olá meus queridos inscritos, hoje estamos aqui para mais um vídeo de curiosidades de personagens. E hoje estamos aqui com Amy Rose, uma personagem do universo do mundo do Sonic e do time Rose. Já foram todos do time Chaotix, do time Dark e do time Sonic. Agora estamos no time Rose. Estamos aqui com a Amy Rose. Primeira curiosidade. Quando o seu primeiro visual foi desenvolvido, ela parecia um Sonic rosa com um vestido. E aí mudaram, foram evoluindo até chegar nesse personagem querido que estamos agora. Outra curiosidade é que a Amy vem. Ela é meio mandona. Quem já viu sabe. É poucas curiosidades, não tem nada mais de muito interessante. Também ela tem o seu marreta, sua marreta que eu esqueci o nome. Sim, a marreta dela tem um nome. E além disso, ela apareceu em Sonic Heroes, Sonic Forces, Sonic Adventures, Sonic Adventure 2, Sonic Forces para telefone. E entre outros aí, Sonic 2006, entre vários outros. Bem, se inscreva para mais curiosidades. Muito obrigado, tchau tchau.